Atleta número 142, Gabriela Carvalho, equipe Marcelo Malp. Atleta número 143, Gabriela de Oliveira, equipe Lucas Foto. Vamos, campeões! Vamos, campeões! 144, Mariana ao meio da costa, Tim, o arromo do coelho. O que é o que é? Boa tarde, atletas. Seu lado esquerdo, tá? Seu lado esquerdo, aí. De costas, com as águas. De costas, com as costas, por favor. Caminhada ao fundo do palco. Vocês podem colocar o cabelo pra frente, com as costas, por favor. Lado direito. De frente. Caminhada a frente do palco. De costas. Caminhada ao fundo do palco. Atleta, muito obrigado por que vocês saem estudando aqui, passando pela frente do palco. Em terceiro lugar é a atleta Gabriele de Oliveira, equipe Lucas Tonto. Em segundo lugar é a atleta Mariana Almeiro, tipo Alon Coelho. A campeã da categoria Bikini Mister Itaburá em 2023 e atenda Gabriele Carvalho. A equipe Marcelo Malvi. Obrigado atletas, ajuda só mais um pouquinho vocês três do meio. Obrigado atletas, a campeã permanece no palco, categoria unidicada merece overall. Pode subir aí a família, pode subir o treinador. E aí 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 E aí